Saudações Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canionobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, estamos aí com mais uma entrevista aqui feita com os produtores barra desenvolvedores aí de Street Fighter 6, inclusive o nosso querido Matsumoto esteve lá no site The Guardian conversando um pouquinho sobre a franquia, sobre o Street Fighter 6, o que nós podemos esperar aí do futuro e principalmente o The Guardian levantou a bola Sobre o que eles aprenderam O que eles puxaram aí Dos erros cometidos em Street Fighter V Então tá bem legal as informações aqui Eu vou passar tudo pra vocês E aproveitar pra poder deixar o link no comentário fixado Também da entrevista completa Pra vocês verem na íntegra Já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos Galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam Da Brasil Game Show 2022 Que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias Poder dar um abraço em você, querido inscrito E teremos sorteio de ingressos Da Brasil Game Show Nesse mês de setembro Então caso você queira aí ter a oportunidade de ir lá nesse evento É só participar Das nossas lives aqui Fica ligado nos nossos vídeos também que a gente vai anunciar Quando estiver rolando esses sorteios E vai ser muito foda Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela Pra gente poder começar a ver essas informações aqui Eu vou deixar o gameplay de fundo rolando Enquanto eu vou lendo Porque o texto aqui é um pouquinho longo Então pra não ficar uma parada muito maçante De eu lendo o texto só Eu vou deixar o gameplay de fundo aqui E aí a gente vai trocando essa ideia Eu vou lendo algumas partes E vou comentando algumas coisas também Eles fazem uma introduçãozinha Aí eles comentam aqui Começa basicamente aqui Agora 31 anos após Street Fighter 2 A Capcom está reinventando O seu jogo de luta premiado Para uma nova geração Visualmente Street Fighter 6 está forjando Uma nova identidade para a franquia Ostentando uma estética atraente Que combina bíceps intangíveis Com ataques que explodem E uma explosão de cores Então a tradução está meio ao pé da letra Algumas coisas podem ficar meio esquisitas Aí já começa aqui Com um papo de fato Com o Matsumoto Que é o produtor do jogo Eu realmente quero fazer de Street Fighter Um jogo que todos possam jogar Como costumava ser Disse o produtor e veterano da série Shuhei Matsumoto Ao The Guardian Oferecendo uma revisão radical em seus controles Street Fighter 6 é uma versão mais acessível Do espetáculo de luta Com chutes giratórios E lançamento de bolas de energia Uma opção de controle amigável para novatos Abandona a configuração clássica De seis botões de soco Se chutes altos e baixos Em favor de uma estrutura Mais simples de três botões Permitindo que os novatos Façam um Shoryuken Sem gastar meses Desenvolvendo a memória muscular Esse aqui é o pessoal do The Guardian Que está dando uma contextualização Com relação ao que eles estão trazendo Para o Street Fighter 6 Com base nos controles modernos Que a gente viu, né? Vamos lá, continuando aqui, meus amigos Sabiamente, no entanto Esse método de controle É totalmente opcional Os veteranos ainda podem obter seus KO's De maneira antiga Da maneira antiga, no caso, né? Este é o nosso conceito para Street Fighter 6 Precisamos não apenas atender As necessidades dos fãs hardcore De jogos de luta Jogadores de luta casuais E aqueles que amam o mundo E os personagens de Street Fighter Mas também os jogadores Que estão pensando em começar Nesse novo jogo Diz o Matsumoto A ficção, no caso, né? E os personagens de Street Fighter Explorados principalmente em spin-offs De mangá e anime Até agora E não nos próprios jogos Realmente ocupam o centro do palco Em um novo modo de aventura Intrigante Inspirado no clássico Shenmui Do Dreamcast Que eles estão falando Do World Tour, tá? Vem agora, ó O jogo está se expandindo Além das batalhas Para incluir um modo World Tour Onde você pode explorar O mundo do jogo Diz Nakayama Agora é o diretor do jogo Do Street Fighter Que está falando aqui Dos seis no caso, né? Guiando um lutador Personalizado através Por exemplo, né? Das ruas grafitadas De Metro City Então eles já estão dando Uma pequena contextualização Sobre o World Tour Que nós teremos mais informações Aí, né, pessoal? Na Tokyo Game Show Neste mês de setembro Que nós iremos cobrir, inclusive Vamos lá Continuando Sentir que a maioria Dos jogos de Street Fighter No passado Só oferecia um modo versus E um modo de treinamento Acrescenta Nakayama Então Eu queria abordar Street Fighter 6 Como se o modo versus Fosse conteúdo De final de jogo E antes de entrar nisso Você teria uma introdução Ao mundo de Street Fighter Uma maneira de se familiarizar Com o jogo Isso aqui ele ainda está falando Sobre o World Tour, né? Que é a ideia Pra gente poder Nesse modo história Vamos dizer A gente conhecer um pouco mais Do mundo de Street Fighter Porque como eles disseram A gente vai ter um personagem Personalizado ali Não é ninguém conhecido Do Street Fighter A gente vai criar E nessa história Nós vamos, pelo jeito Interagir com personagens De Street Fighter Ali dentro Sabe? Então é isso que ele quer dizer Da gente conhecer Mais do mundo Antes de entrar Só naqueles modos Tão conhecidos Como arcade Versos e tudo mais, né? Isso contrasta favoravelmente Com a experiência offline Básica oferecida Por Street Fighter 5 Que foi lançado Sem o modo arcade Para um jogador Não foi até anos Depois que o V Que o V no caso Aqui que eles colocaram É o 5, né? Embalou o conteúdo Suficiente Para poder justificar O seu preço alto Aqui é o pessoal Do The Guardian Que está falando E está meio que traduzido Ao pé da letra Então está meio esquisito, né? Aqui eles estão mencionando O erro cometido Pelo Street Fighter 5 Que ele foi lançado Como um jogo ali De preço cheio Jogo novo mesmo Lançamento, pá E veio sem Praticamente nenhum tipo De conteúdo, cara Dos classes conhecidos, né? Modo arcade O jogo tinha muito problema Também de input delay Na época Que o pessoal reclamava e tal E aí, ó Vem o trecho do Nakayama Acerca desse questionamento Que o The Guardian Fez para eles Com relação ao Street 5, ó Sei que precisamos garantir Que o volume de conteúdo Do jogo Seja satisfatório Responde Nakayama Quando perguntado Sobre as lições Que foram aprendidas Uma das lições De Street Fighter 5 Foi que a comunicação Com a base de fãs É fundamental Acrescenta Matsumoto Para Street Fighter 6 Definitivamente Queremos garantir Que os jogadores Recebam Uma mensagem Muito clara Do diretor E da equipe De desenvolvimento Sobre o que estamos fazendo E o que queremos Alcançar Como um dos primeiros Videogames Devinamente competitivos Nos primeiros jogos No caso, né? Aqui é o pessoal Do The Guardian Que está falando Street Fighter Também deve ser Um dos esportes Mais assistidos Do mundo Graças a enormes Barras de saúde Ataques fascinantes E o seu formato Simples de um contra um Os jogos de luta São competições Que espectadores Casuais Podem entender Imediatamente Isso é verdade Mas apesar disso Os números de visualização De beat'n'ups Ficam muito atrás De jogos de tiro No caso, né? Como Call of Duty E Fortnite Beat'n'ups aqui Que eles colocaram Mas são dos jogos de luta Dos fighting games Que eles querem dizer Isso é algo Que os criadores De Street Fighter Querem perseguir? Isso aqui é uma pergunta Que ele está fazendo Para o pessoal lá Aí vem a resposta Dos produtores Barra diretor Acho que a franqueza E a legibilidade Dos jogos de luta Os tornam uma opção Uma ótima opção No caso, né? Para os esports Mas não acho Que o gênero de luta Precise necessariamente Ser o mais assistido Do mundo Para ter um impacto Significativo Diz Matsumoto Estou feliz Por termos Uma grande base De fãs E comunidade De jogos de luta Que jogam jogos Há anos E continuarão A fazê-lo Enquanto os lançarmos Sou grato Pelo apoio Da comunidade De jogos de luta E a tudo Que nós precisamos Muito legal Essa colocação Aqui Do Matsumoto Entendeu? Porque assim A gente sabe Que a comunidade Street Fighter Entre outros jogos Mortal Kombat Tekken King of Fighters E tudo Cada um desses jogos Tem uma comunidade Gigante mesmo Assim, sabe? Alguns mais do que outros Porque são jogos Mais consolidados, né? Com um nome maior Vamos dizer assim Mas é muito legal Sabe? A gente sempre vê Em todos os campeonatos Que acontecem Principalmente do Street Fighter Que a gente vê, né? Que tem muita gente Acompanhando Porque a quantidade De pessoas interessadas Em assistir aquelas lutas E ver o que os pro players São capazes de fazer É muito absurda, sabe? E realmente é muito legal A gente vê isso Por base também Das nossas lives Que a gente faz Aqui no canal do Youtube Do Meia Lua Quando a gente Tá cobrindo o campeonato Sempre vem muita gente Poder assistir Acompanhar com a gente Se divertir e tal É muito legal Aí vamos lá Tem mais um pequeno trecho Aqui pra gente Poder ler ainda Street Fighter 6 Ainda está Há um ano Do seu lançamento Muito colorido Muito do colorido, né? Na verdade Screamage da Capcom Permanece um mistério Isso aqui também Traduzido pela letra Deixando a internet Para gerar Suas próprias teorias Divertidas Então isso aqui É no caso Uma finalização Que eles estão fazendo Aqui da notícia E tem mais um pequeno trecho Aqui De fechamento Também do Matsumoto Eu realmente acho Que estamos fazendo Um novo tipo De Street Fighter É isso mesmo Um novo tipo De Street Fighter No Street Fighter 6 Eu acabei me confundindo Um pouco aqui Pela primeira vez Em décadas Street Fighter Parece imprevisível Novamente O pessoal do The Guardian Fecha Essa parte aqui Essa matéria deles No caso Como eu disse Eu vou deixar aqui embaixo Pessoal Pra vocês no comentário fixado Pra vocês conferirem Na íntegra aqui Todas as informações E tal Refletir um pouquinho Sobre o que está sendo dito E tal Mas assim Basicamente O que eu achei muito legal É eles Admitirem os erros Que foram cometidos No Street Fighter 5 O Matsumoto E o Nakayama Eles falam a respeito disso O pessoal do The Guardian Foi muito contundente Em questionar E era na época Que o Yoshinori Ono Estava à frente Do Street Fighter Entendeu? E no 5 Foi cometido Sobre a liderança dele Sabe? Então Tem até uma parte No site do Event Hub Que eles comentam Que é interessante Também eu trazer pra vocês Que Só foi o Yoshinori Ono Sair Que quando o Nakayama Tomou a frente Como diretor ali Do jogo E com o Matsumoto ali Que é o produtor do lado dele Eles já se prontificaram A fazer diversas mudanças Pro Street Fighter 6 Pra poder garantir Que o jogo viesse No seu lançamento Com a quantidade de conteúdo Assim Suficiente absurda Pra que todos Os tipos de jogadores Que curtem o jogo Assim no caso Pro players Jogadores mais casuais E até mesmo Novos jogadores Que não conhecem Tanta franquia Mas estão curiosos Para poder conhecer Tenham ali O tipo de conteúdo Certo Pra poder fazer Essa introdução Pra cada um Dos tipos de jogadores Sabe? Então eu acho Isso muito foda Ele ressaltou também A comunicação com os fãs Que era uma coisa Que eles vão É uma coisa né Que eles vão deixar Mais clara Mais evidente No Street Fighter 6 Então assim Eu tô muito animado Cara Com tudo que tá vindo Relacionado ao Street Fighter 6 Teremos novidades Agora nesse mês de setembro Como a gente sabe Na Tokyo Game Show E eu quero saber Agora de você Querido inscrito Que tá assistindo aí agora O que vocês acharam Dessas informações Que foram passadas aqui Dessa entrevista Com o diretor E o produtor Do Street Fighter 6 Onde eles ressaltam Principalmente aí As mudanças relacionadas Ao que eles aprenderam Com os erros De Street Fighter 5 Sabe Eu vou adorar ver os comentários De todos vocês E novamente Não se esqueçam De deixar o seu likezão aqui Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí Até mais E fuemos Meus amigos